Se você é taxista, mototax, motorista de aplicativo ou de transporte alternativo de todo o estado do Maranhão, vai aí uma ótima notícia. Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para o recebimento da nova rodada do auxílio combustível. É uma ajuda de custo que varia de R$ 60 a R$ 300, dependendo da atividade e da área de atuação. Estive agora há pouco com o presidente da MOB, Daniel Carvalho, que confirmou o pagamento da primeira parcela para outubro agora e a segunda parcela para novembro. Seguimos juntos com os trabalhadores neste momento de dificuldade imposta pela pandemia. Confira aqui nos nossos stories ou no site do Detran toda a documentação necessária para você ser um dos contemplados.